Vocês tomaram, mas lá tem as seis músicas que estavam gravadas. Vocês vão ver a uma música da igreja. A música da igreja é muito bonita. Vamos lá. Três, quatro. Soledito. É a best dance. Não, não, não. É, lógico. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Amém. 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 Amém.